Hudson não faz falta, e bem, tomara que realmente a gente tenha essa discussão ao longo do ano, se ele vai fazer falta ou não, porque isso significa que ele não está no Fluminense, exatamente. Hudson está de volta ao São Paulo e Pablo Diego indo para o Atlético Goianiense por empréstimo. São essas duas notícias aqui neste Giro de Notícias, de volta às vinhetas. Roda aí a vinheta do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Eu sou o Gabriel Amaral, aqui é o canal Raiz Tricolor, sou jornalista por formação, pode confiar nas notícias que saem. Vocês sabem disso, tudo que sai aqui no Raiz Tricolor é checado, é confirmado, e o que não é, a gente fala aqui, ó. Isso aqui pode ser fake news, isso aqui é cavada, isso aqui, enfim, vocês sabem que aqui no Raiz Tricolor vocês podem confiar. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, que isso ajuda bastante a gente, e te ajuda também. Afinal de contas, você consegue ter por ali notícias bem apuradas, consegue ter todos os links e ser os primeiros a assistirem aos vídeos. Beleza? Vamos embora para a notícia de hoje, a principal notícia do momento, que é a saída de Woodson. Mas antes vamos falar um pouquinho rapidinho de Pablo Diego. Isso porque o atacante foi para o Atlético Goianiense, já tinha falado sobre isso aqui, sobre essa possibilidade. Notícia agora do Portal UOL, o Caio Blois disse que o Fluminense acertou o empréstimo do Pablo Diego. Para o Atlético Goianiense, ou seja, o atacante que estava emprestado ao CRB, né, o CRB que é o time treinado por Marcelo Cabo durante uma parte de 2020, né, 21, enfim, essa temporada. O atacante foi junto com o treinador para o Atlético Goianiense. A terceira do Atlético até está reclamando e tal, por causa da confusão ali, sabe aquele fato do treinador que traz um monte de jogador que jogou com ele. Mas Pablo Diego tem emprestado até o final de 2021. Meu único medo com isso é renovarem o contrato de Pablo Diego. Afinal de contas, o Fluminense possui 60% dele e é dono de Pablo Diego. O Pablo Diego pertence ao Fluminense. E aí, ele que já está sendo esperado lá para realizar exames médicos, acertar ali a última coisinha do contrato, não duvidaria que o Fluminense ainda estendesse esse contrato. Tomara que não o faça. Tomara que só deixe ele jogar no Atlético Goianiense. Se ele, que não foi tão mal no CRB, na Série B, vai jogar a Série A e tomara que vá bem por lá, que siga a sua carreira, porque para o Fluminense não dá. Agora sim, vamos falar dele, de Hudson. Da saída de Hudson, não só de Hudson, mas da saída dele. O jogador, segundo uma reportagem do Caio Blois, do Portal UOL, do Caio Blois e do Thiago Fernandes, o volante Hudson já informou ao Fluminense que se representará ao São Paulo detentor dos seus direitos econômicos após o final do seu contrato. No caso, o final do contrato de Hudson acaba agora no dia 28, acaba nesse final de semana, porque é até onde vai o Campeonato Brasileiro. Por mim, já poderia se representar por agora, inclusive. Não faz sentido, não faz sentido Hudson continuar jogando no Fluminense, enquanto o atual clube dele é concorrente do Fluminense. Não estou falando que o Hudson erra de propósito, errou no jogo de ontem, o gol de empate do Santos, sai no erro dele, vai lá ver minha análise para você ver a minha opinião sobre isso. Mas assim, não faz sentido nesse momento o Hudson permanecer jogando no Fluminense, enquanto o Fluminense disputou, a gente não sabe o resultado do jogo de hoje contra o São Paulo, com o São Paulo para jogar a fase de grupos, e aí imagina só a situação dele, se ele faz um gol que bota o Fluminense na fase de grupos e tira o São Paulo, e aí ele volta para o São Paulo. Isso é um conflito de interesses que a gente não precisa ter. É aquilo que eu sempre falo, não é... Eu não estou falando que o Hudson vai errar de propósito, acho que nem precisa ser de propósito para errar, na verdade, mas tem aquele conflito de interesses, né? A gente não bota árbitro carioca para apitar jogo entre Flamengo e Atlético Goianiense, porque não é porque a gente acha que o árbitro é flamenguista, é porque a gente não quer que tenha conflito de interesses. Então, acho já errado, acho que o Hudson, inclusive, já poderia se reapresentar ao São Paulo depois dessa e não atuar a última rodada pelo Fluminense, até porque a gente não vai ter Martinelli, então provavelmente ele deve ser titular contra o Fortaleza. Mas, voltando à informação, o Hudson, e agora eu, para quem está vendo o vídeo, consigo botar fotinhas aqui na tela, né? Vocês estão vendo isso? Estou melhorando, como sempre falo, melhorando qualidade de vídeo, melhorando qualidade técnica aqui sempre do canal. E a gente vai passando algumas fotinhas aí, enquanto vocês estão vendo, de Hudson no Fluminense. Apresentado em janeiro, o Hudson fez um bom carioca ali, a gente pode dizer isso, perde a posição por causa da quantidade de amarelos que tomou, não joga aqueles jogos da Sul-Americana em que a gente cai para o Lacalheira. Era Henrique que estava sendo o grande criticado, até vem de um período bom no Carioca, mas depois no Brasileirão, é, inclusive, um dos responsáveis, por muita gente, pela eliminação na Copa do Brasil, né? Se não diretamente, diretamente talvez fosse o Muriel, mas talvez seja um dos principais responsáveis no sentido de jogo mesmo, né? De representar muito aquilo que Oda e Helman gostavam muito de propagar, né? Era o time de Oda e Helman, a cara do time de Oda e Helman era o Hudson. E até o Portal Uol, né? O Caio Bloch, coloca isso na fala dele, né? Lá na matéria. De que ele perde moral e, inclusive, com a informação de que o Hudson perde muita força de renovação após a saída de Oda e Helman. Ou seja, vamos lembrar que o Hudson era um peixe de Oda e Helman, a gente pode dizer assim, usando a expressão que Romário normalmente usava. Que era o quê? O Hudson era capitão por várias vezes e tal, não deixou de ser capitão, mas foi só dar isso aí. Na primeira oportunidade que teve, Marcão botou o Hudson no banco e não tirou mais. Martinelli vira titular. Bem, qual que é o mote do negócio? Hernan Crespo, atual treinador de São Paulo, já sabe que o São Paulo não vai poder fazer muitas contratações pra essa temporada. Quer trazer todos os jogadores que estão emprestados e que podem voltar ao São Paulo lá pro CT do São Paulo. fazer ali uma grande, como se, entre aspas, muito entre aspas, uma grande peneira, do tipo, olha só, tem um ano de jogador emprestado, eu quero saber quem são esses jogadores, quero ver eles treinando, e se for o caso, não gostar, a gente negocia. O Fluminense até tem interesse em Hudson, até tem interesse em manter, mas a notícia do Caio Blois agora já sai assim, não vai fazer loucuras por isso. Vamos lembrar que, e aí assim, não tô falando do Caio Blois aqui necessariamente, tô falando de como as notícias chegavam, né? Sempre chegava, Fluminense quer Hudson, Hudson quer ficar no Fluminense, Fluminense tenta fazer uma engenharia de rescindir contrato pra ficar... Agora, as notícias que vêm, já vem com, não vai fazer muito esforço, porque já viu que não tem a mínima necessidade dessa renovação. E aí, qual que é a confusão? É que, se Hudson voltar para o São Paulo, ele pode não ser inscrito pra pré-libertadores, que é daqui a três semanas, né, se a gente for jogar a pré. Então, isso complicaria demais o Fluminense não ter um jogador de crise na pré-libertadores, é trazer, ferraria todo o planejamento do Fluminense, ficar na dependência. E outra, ainda mais, pra mim, ainda mais grave, que é o Fluminense querer muito e ficar na dependência de um jogador que o São Paulo não quer. O São Paulo é nosso rival agora, né? Há pouco tempo atrás, quando eu falava aqui várias vezes, ah, o Fluminense vai pegar um jogador do Ceará e etc, tinha gente que falava assim, ah, Gabriel, mas o Ceará... É, não, o Ceará disputava com a gente, o Bahia, principalmente, disputava com a gente ali, tava na mesma briga, meu amigo. Não tinha muito o que a gente falar em relação a isso, não, era briga contra o rebaixamento. Agora, já é outra história, agora a gente tá na Libertadores. O São Paulo é nosso rival agora, dentro das projeções do campeonato. E a gente vai pegar, eu lembro de fazer até uma campanha dessa na faculdade, lá por um trabalho, que era o seu lixo, nosso luxo. Não dá pro lixo do São Paulo, entre aspas, obviamente, não tô falando da pessoa útil, não tô falando de um jogador rejeitado pelo São Paulo, ser o luxo do Fluminense. Não dá pra gente conceber uma situação dessa. Hoje, a situação é a seguinte, vai acontecer isso, se o São Paulo quiser negociar depois, aparentemente o Fluminense não deve ter, não deve querer o jogador mais, se essa reavaliação de Crespo não for extremamente rápida. Como o jogador vai se reapresentar ao São Paulo, o Fluminense teria que negociar novamente, seria uma outra engenharia. Informações ainda que vem, no caso da matéria do Caio Blois, a idade não é vista como um problema, pra esse caso do Fluminense, mas a queda de desempenho abriu os olhos de algumas pessoas internamente. A queda de desempenho no Brasileirão, não vai dizer que é no final do campeonato, é no Brasileirão. Mas fica um ponto interessante, que é a idade não é vista como um problema. Eu concordo, os outros volantes do Fluminense, todos eles têm idade baixa. O mais velho, vou até citar aqui que a matéria cita, Iago e Martinelli, André, Yuri, Nascimento, e além de jogadores que vêm ali com menos de 20 anos ainda, Metinho, Ala, Cedinho, jogadores que ainda estão vindo e que não estrearam profissional. O mais velho desses, possivelmente o Aiuro é o Iago Felipe, com 25, 26 anos. Então, de fato, pra essa posição, não teria problema ter um jogador de 29, 30 anos, não seria um problema tão grande em relação à idade. Iago Felipe tem 26, Yuri, se eu não me engano, tem 25 anos, Yuri Lima, pra gente fechar o vídeo, tem 26 anos também. Então, o mais velho tem 26. O resto, você vê, André tem menos de 20, Nascimento tem 21, Martinelli tem menos de 20. Então, não seria, de fato, um problema um jogador dessa idade. O problema não é a idade do jogador, nesse caso. É igual Yuri, tem 26 anos. Também não dá, mas a gente ainda tem contrato. Fiquei animado, depois daquele jogo de ontem do Santos, que me desanimou muito, fico animado com a possibilidade da saída de Hudson e queria ouvir a opinião de vocês. Sobre o Pablo Diego, é aquele ponto que eu falei. Tomara que dê muito certo pra ele poder ser negociado e seguir a carreira dele bem. Sempre parecia ser um cara esforçado e tal, nunca parecia estar de sacanagem com a gente, sacanagem com o Fluminense. Torço muito pela carreira de Pablo Diego, só não quero ele no Fluminense, porque eu acho que ele não tem capacidade de jogar, mas é a avaliação do trabalho dele. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui o vídeo. Saudações, tricolores. Até a próxima. Valeu.